e aí galerinha bem vindos a mais um vídeo do canal livre software hoje vou fazer aqui um breve tutorial como adicionar o jogo unreal tournament na steam tá pra gente monitorar os fps ok quem começou com o tutorial quem mostrou os primeiros tutoriais aí foi o canal se rob linux eu deixo parte dos créditos aí pra ele que ele mostrou primeiro sobre o jogo ele mostra como marcar os fps aí com mesa assistam o vídeo dele está bem bacana também e eu vou fazer um tutorial agora meu pra adicionar esse jogo a steam pra gente monitorar os fps e para os seus amigos verem que você está jogando e tudo isso no linux com ryzen mais a gtx 970 então sem mais delongas vamos lá primeiro né com você tem que criar sua conta no epic games e depois baixar o jogo aqui pelo linux cliente é bem pesadinha uns 10 giga ou mais tá só clicar aqui em essa que ele vai baixar pra você vai começar a baixar aqui tá vendo eu não vou baixar porque eu já tem uma vez baixado tá lá em downloads você vai ver esse arquivo zip aqui então clica no botão direito e extrair né extrair aqui onde você quiser certo depois vai ter essa pasta aqui você clica linux editor em guine binários linux e aqui você vai ver o ue 4 traço linux chip tá se abre o terminal você põe cd espaço dá um enter beleza você vai tá lá dentro ls pra visualizar os arquivos e você vai ter que dar um ch mode né aqui no nesse arquivo tá então é só sudo ch mode mais x e o nome do arquivo é só copiar aqui ó beleza você vai digitar a sua senha e dá um enter e ele vai ficar verdinho assim isso quer dizer que ele já está com permissão eu vou dar um ctrl c aqui para cancelar porque o meu já está correto ok depois a gente vai criar um arquivo tá eu criei aqui na minha pasta home uma pasta chamada jogos tá eu já coloquei até aqui um ícone zinho mas ele na verdade não vai ter esse ícone ele vai ficar igual esse aqui ó sem ícone vou mostrar pra vocês como põe o ícone é bem fácil tá então passa pessoal criei aqui jogos e ele está aqui eu vou abrir com o editor para vocês verem tá a pasta que eu fiz o download está aqui no downloads tá então esses comandos eu vou deixar tudo lá no blog livre software tá vai ficar tudo disponível aqui no blog tutorial então não precisam ficar preocupados vai estar tudo bonitinho lá então vai ficar assim porque ele vai buscar na pasta downloads um real torment client linux no editor engine binários linux e o arquivinho lá que eu mostrei um real shipping beleza para colocar um ícone bonitinho você tem que pesquisar lá no google né ponto ícone um ícone algum ícone né um real torment png né png melhor icon icon png você vai achar lá vários ícones é só baixar e colocar na pasta sua preferência na minha está aqui na pasta ponto ícones né que eu criei aqui ó tá aqui salvei aquela imagem zinha aqui e o que a gente faz depois aonde você deixou o seu arquivo executável você vai clicar com o botão direito propriedades e escolhe aonde está o seu ícone tá só clicar aqui ó em básico clica escolhe onde está o seu ícone no meu caso pasta pessoal que é a home aqui na home e contos beleza e ele já tá lá bonitinho tá ok você também terá que dar permissão para este arquivo do mesmo jeito né tem que abrir um terminalzinho lá clica na pasta jogos e arrasta lá para o terminal aliás eu vou pelo caminho cd jogos beleza que eu já estou na home então eu entrei lado um ls ele já está com ch mode beleza então é daquele jeito mesmo ch molde mais x e o nome do arquivo um real torment beleza lembrando tem que ter o sudo aqui e ele vai ficar verdinho lá bom primeiro passo é esse né você criou o arquivo agora nós vamos adicioná-lo a steam então vamos abrir aqui a minha steam vou aqui em jogos adicionar um jogo não tinha biblioteca vou procurar aquela pastinha lá ele vai vir para user share applications já normal mas não essa pasta tá então vamos aqui na barrinha em home e procurar a pasta jogos lá que você colocou o arquivo ele não vai achar que ele procura ponto desktop applications mas é só selecionar aqui todos os arquivos aqui ele vai aparecer abrir ok adicionar selecionados vocês podem ver que ele já tá aqui ó aí você vai exibir lista você vai ver que ele não tem né ele não tem aquele iconezinho bonitinho aqui igual os outros que você vai fazer vem aqui e procura imagens 460 por 215 você vai ver que tem várias aqui tá gostei dessa daqui ó então vou visualizar a imagem e fazer o download dela salvar a imagem como você salva onde você quiser eu vou salvar lá onde eu fiz a minha pasta jogos né save ok então clique no botão direito definir imagem personalizada vou procurar ela aqui no botão direito lógico lá em home ericsson que é o meu caso aqui em jogos ele vai procurar ponto tga mas eu salvei ponto jpeg então você clica aqui e seleciona o tipo de imagem que você salvou e abrir definir imagem vocês podem ver que já ficou bonitão lá ok para exibir os fps acredito que todo mundo já esteja habituado mas é este em configurações em jogo no meu caso eu gosto sempre do canto superior direito cor em alto contraste e ok ok agora vamos mostrar né o desempenho deste jogo no linux com o ryzen mais uma envidia o se rob linux mostrou com rx 480 dele tá então jogar eu já tinha logado com a minha conta né que você cria lá no início tá ok vocês podem ver aí vamos ver aqui aqui as configurações system settings podem ver que está em full hd full screen frame rate que parece que tem um limitador de 120 fps não sei se pode aumentar ainda não testei em graphics vocês podem ver que está tudo no raio com fxa ativado e tudo mais é nós podemos colocar aqui é de vence para ver mais opções tá mas está tudo no raio com tudo habilitado que eu acho que deve estabilidade não sei não sei se não sei se não vão escutar nada ok agora vamos jogar aqui um single player com um bot mesmo só para vocês verem como é que funciona single player vamos jogar no deathmatch relaxa escuro um mapa aqui e play press nk skip beleza bom tá aí tá rodando Einstein rodando lá 120,119 fps no início ali ele deu um gargalinho ali não entendi por que mas beleza deixa eu ver se eu acho uma arma aqui se não eu vou morrer beleza olha lá tá 101,118 no início lá ele deu um gargalinho esquisito lá mas beleza yet oops noventa e qua deneros ps cara eu não encontro ninguém aqui veih quiet novos Não vou morrer, vou morrer, matei o jogo é bem frenético bem rápido né Peguei um Sniper Não sou muito bom de Sniper como vocês podem, alguém me matou também, demorei demais Não sou bom de Sniper Tem alguém me matando e eu não consigo Consigo achar uma arma aqui Opa, cheguei Que legal o jogo, o jogo é beta né, alfa aliás Então Caramba Opa Eita Morrei Muito veloz o jogo, então você morre com velocidade, além do cara ser noob, o cara ainda morre Eita 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 tá dando legal né, tá com uns gargalinhos esquisitos, assim gargalo não né, tá dando umas quedas abaixo de 60 mas tá bom, eu acho que isso depende muito do mapa também eu acho que depende muito do mapa, teve um mapa que eu tava jogando que tava muito mais rápido os fps, gargalando menos quer dizer mas realmente o limite é 120 fps lá, não sei se dá pra aumentar mais isso e aí por que esse teste o nome é morte Nossa, matei o cara e morri, sei lá, não entendi bem não, essa anda muito ruim, não gosto dela não. Morri. Bem frenético. E guardião para me matar, cara. Eu mesmo me matei. Hum, nossa. Bom, eu sou noob mesmo, não sou noob assumido, então não tem problema morrer mais do que não. Não estou acostumado com o mapa também, além de ser noob. Está rodando legal o jogo. Vamos lá. Morreu, né, safada. Hum, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 We have lost the match. Vice win match. Yes. Beleza galerinha, esse é um pouco do Unreal Tournament. Depois eu vou fazer mais alguns gameplays eu vou fazer depois um gameplay online com ele. Beleza? Eu achei que tá rodando bem. Apesar de algumas quedas de frame que a gente notou aí, né? Ó, dá pra aumentar aqui. Dá pra pôr 300 frames. Mas... O bom mesmo é jogar 60, que é o meu monitor. Mas, vou deixar no padrão aqui. Em breve aí mais gameplays desse jogo, eu achei bem legal, bem frenético, né? Aqui vocês podem ver que funcionou tudo perfeito. Ok, galera. Relembrando, o tutorial estará disposto no blog Livre Software. tá? Então acompanhem aí. Se inscrevam. O blog vai melhorando. Conforme eu vou ganhando experiência com escrita e tudo mais. E configurações de HTML e tal. Mas eu acredito que eu já cheguei aqui em um bom layout, né? com uma boa template. Em breve aí teremos logo marca nova e tudo mais. Beleza? O canal vai crescendo aí aos poucos. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Quem gostou dá um joinha. se inscreve lá no canal Livre Software. Acompanha o blog. Pra que a gente possa continuar trazendo aí tutoriais pra vocês. Beleza? Eu vou ficando por aqui. E até a próxima.